Ó, vamos mostrar o Momento Culinário delicioso e especial pra você! Momento Culinário. Ofrecimento Sarandi. Se é Sarandi, é da família. Olá, gente. Bom dia. Bom dia, Jaque. Eu vou te mostrar o convidado especial que eu tenho hoje. Tem uma pessoa que não para de comer lá. Gabi Miguel. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, tia Jaque. Bom dia, tia Jaque. Detalhe, quase não sobra confetes para o nosso cupcake. Diga, amiguinhos, anota os ingredientes. Anota os ingredientes. Um ovo. Leite. Óleo. Açúcar. Farinha de trigo. Pimenta. Chocolate. Leite amissado. Confeite para decorar. Passados os ingredientes. Agora vamos começar a fazer o nosso cupcake de chocolate. Eita. Vamos lá. Primeiro, Gabi faz a parte seca e Miguel faz a líquida, tá certo? Depois vamos misturar. Vamos lá, Gabi. Vou colocar aqui o açúcar. Você vai a seca, tá? Essa é a seca, né? Essa é a seca. Você vai fazer a líquida. Farinha de trigo. Vai, Gabi. Vai mexendo, Gabi. Vai mexendo. O nosso chocolate. Agora, tá muito, não é? Tá quase, né? Vamos chegar lá. É esse lado, viu, Gabi? Vamos lá. O espézinho. Agora, deixa eu misturar. O fermento. Deixa eu misturar. Você vai misturar a líquida. Vamos você agora. A líquida é o quê? O leite. Toma. Vem aqui. Eu vou mexer aqui mesmo, né? Aí mesmo, o leite. Vendo? Mexa o leite. Ô, Miguel, aí é o quê? É leite, é? É. Bora trocar, Gabi, bora? Bora. Gente, eu decidi trocar. Vamos esperar, né? Ah, foi só a espátula. Vamos lá, Miguel. O óleo. Pode ser óleo de soja, de milho, até o de coco, viu, mamãe? Eca, molho misturado. E o ovinho, vamos lá, mexa. Eita. Agora vamos. É, Miguel, eu gosto de ovo. Pronto, misturou a líquida. Agora é a boa. Vamos misturar aqui os dois, viu? Misturar aqui. Vamos misturar. Eu também vou querer. Vamos três, então. O união. Olha, tá. Que massa linda. Virou uma massa de chocolate. Tá vendo, Gabi? Põe o dedinho. A mãozinha tá limpa, a gente já lavou, né? Tá bom de açúcar? Tá bom demais. Sim. Vamos colocar na forminha. Vamos. Vamos lá. Mas com cuidado. Com cuidado. Não cair. Vejo pra você aprender a fazer em casa, viu? Não coloque muito. Tem que ser na metade, tá bom? Tá. Vai ao micro-ondas por três minutos em temperatura média. Tá ok? Bora. Bora. Vamos lá, colocar. Essa cobertura. Vamos lá, Gabi. Vai colocar o chocolate, o leite condensado. Esse é o meu. Esse é o seu. Vai mexer. E vai colocar no micro-ondas durante três minutos. De um minuto, você vai, abre e mexe. Pronto, gente. Tira aí do micro-ondas. A textura é realmente essa. Ela fica parecendo um brigadeiro ou um mole. Vai ser a cobertura do nosso cupcake. Aqui tá uma manga. Não vai sobrar nem confeito pra cobrir o nosso cupcake, desse jeito, né? É. Né, Gabi? A metade você comeu, a metade tá no chão. Daqui a pouco você vai ter o nosso resultado cupcake. Esse aqui é o meu. A gente tá fazendo de cupcake. Tá fazendo cupcake. E estamos botando... De chocolate. É de chocolate. Olha, que lindo. Tia Jato, olha que lindo. Cadê o seu? Aqui, Gabi. O seu, olha. Igual, Tia Jato. Vou mandar um pra você. Quero! Que delícia, gente! Tchau, gente!